Olá queridos inscritos do canal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem, espero que com vocês estejam bem também. Quais são os benefícios da medicina natural? Como é conhecida também como medicina alternativa, outros conhecem por medicina complementar. Você sabe quais são os benefícios? A medicina alternativa, nesses últimos anos, ela tem crescido de forma rápida. Muito se ouve falar sobre a medicina natural, sobre a medicina alternativa. Então, eu irei falar quais os cuidados você deve ter e também os benefícios apresentados pela medicina natural. A medicina natural, ela tem diversos ramos, com diversas práticas e diversos benefícios. Além de também utilizar produtos. Utilizamos pomadas, cremes, xampus, fitoterápicos e demais outras fórmulas e modalidades buscando o bem-estar físico, emocional e até espiritual. Então, é importante você saber quais são os benefícios e também quais os cuidados para, dessa forma, você conseguir os objetivos que está procurando para melhorar a sua saúde por meio da medicina natural, por meio da medicina complementar. Eu sou conhecido popularmente por Dr. Zezinho de Abaiara, sou terapeuta, sou naturólogo e trabalho com medicina integrativa aqui no estado do Amazonas por cerca de seis anos. E sempre atendo pessoas, quase todos os dias, utilizando métodos naturais. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like, comenta, compartilha. Sempre estou aqui postando vídeo voltado à medicina complementar, voltado à fitoterapia, também a plantas, a jardinagem. Aquilo que é de interesse da medicina natural, que é interesse das plantas, a gente está abordando aqui no canal Dr. Zezinho de Abaiara, terapias 100% natural. O que quero falar da medicina natural, da medicina integrativa, é o olhar holístico. O primeiro benefício é que, através da medicina natural, você vai ser visto como um todo. Por exemplo, você vai procurar a medicina alternativa porque você tem um problema gastrointestinal. No caso da medicina integrativa, da medicina natural, nós não iremos avaliar somente essas questões voltadas à parte gástrica. Nós iremos olhar a parte psicoemocional, vitaminas, minerais e daí por diante. Para, a partir daí, a gente fazer um tratamento completo, um tratamento holístico. Então, o primeiro benefício é esse. É que nós não iremos olhar a sua saúde loteada. Como, por exemplo, na medicina convencional, na medicina ortodóxica, nós temos o profissional que vai analisar somente a parte gástrica. O especialista, ele é especializado somente nas questões gástricas. Então, na medicina alternativa, na medicina natural, não existe um profissional que vai olhar só para essa área. Ele vai olhar para o todo. Embora que tenha alguns que se destacam apresentando resultados mais para uma coisa. como, por exemplo, existem terapeutas que trabalham muito bem em emagrecimento. Tem outros que trabalham muito bem os fatores psicológicos. Tem outros que trabalham muito bem as questões gástricas, como aqui citadas. porém, porém, ele vai fazer uma análise, uma anamnese completa e vai buscar, mesmo ele apresentando bons resultados em áreas específicas, ele vai estar aí apresentando para você um tratamento completo, um tratamento que vai te ver como um todo. Então, esse é o primeiro grande benefício. O segundo benefício é que, por utilizarmos elementos naturais e não usar a química, até porque também o nome já diz, né, medicina natural, quero salientar para vocês que hoje existe também profissionais da medicina alopática que utilizam as duas medicinas. medicina natural, ele utiliza a medicina natural, métodos naturais, como também recorre às drogas, recorre a medicamentos químicos, né, para tratar os seus pacientes. Mas no caso aqui em específico do naturólogo, ele vai utilizar elementos 100% natural para para você ter uma boa qualidade de vida, tirando aí, diminuindo, reduzindo os efeitos colaterais. Por quê? Porque também as plantas, no caso do fitoterapeuta, né, no caso aí do aromoterapeuta, que utiliza aí óleos essenciais e outros, né, como a homeopatia, a medicina tradicional indígena e muitas outras, existe também contraindicação, existe também um tempo a ser respeitado. Então, corre um certo risco, se o profissional não for muito bem qualificado, de haver aí alguma espécie de erro, algum tipo de problema. Então, é necessário você buscar, consultar, buscar um tratamento com um profissional que tenha aí uma habilidade técnica, que tenha um profissionalismo e já tenha um tempo, de preferência esse que você já conhece, né, para que apresente aí bons benefícios e o risco seja menos de qualquer tipo de erro, de qualquer tipo de efeito colateral. O quarto benefício da medicina natural é que você vai ter aí o foco na causa, não é o foco diretamente no problema, diretamente na doença. Às vezes você está ali com uma doença formalizada, né, numa certa área ou certo órgão, certa parte do corpo, que a fonte dela está aqui do outro lado. Por exemplo, a falta, né, do zinco, a falta do iodo pode te trazer alterações na tiroide. Então, no caso aí, o terapeuta, ele vai se focalizar nas alterações, nas deficiências minerais, né, do que exatamente ali na alteração que você está tendo na tiroide. Um exemplo, né, então, o foco do terapeuta naturólogo é nas causas, né, do problema, no problema, não no problema em si. Então, esse aí é um dos grandes benefícios da medicina natural, que vai ajudar você a ter uma qualidade de vida melhor e maior. A medicina natural, a medicina complementar, também ela pode contribuir com o empoderamento dos seus pacientes. Existem pacientes que chegam sem esperança, sem luz, querendo desistir do tratamento, querendo desistir da vida. E o terapeuta, ele vai trabalhar aí, trazendo de volta a esperança dos pacientes, quando começa a apresentar melhoras. Existem alguns que já, né, na primeira consulta, já ao sair do consultório, ele já tem ali uma nova luz e o aspecto dele já é outro, ele já começa a acreditar um pouquinho mais. Então, ela tem essa contribuição e também o interagente, o paciente, ele vai começar a interagir mais, ele vai ficar mais interessado sobre o tratamento, também vem a valorização profissional, isso depende da qualificação técnica, profissional de cada um. E a pessoa também já incentiva a família a participar, a fazer o tratamento, a seguir aos padrões. Também a medicina natural, ela pode contribuir com a saúde dos seus interagentes, apresentando uma lista de coisas, uma porrunha de coisas, que pode ajudar você, auxiliar você a ter uma qualidade de vida melhor. No caso de terapeutas que tem múltiplas preparações, por exemplo, tem terapeuta que é acupunturista, ele utiliza a acupuntura, utiliza a aromoterapia, reflexologia, utiliza a homeopatia, utiliza a medicina tradicional indígena, utiliza a medicina chinesa, ayurveda e dentre outros. Então existe várias técnicas que podem ajudar você, advindo de um mesmo profissional ou numa clínica natural que tem profissionais em diversas áreas, que vai ajudar você a solucionar o seu problema. Então existe essa coisa a mais que vai ajudar você na sua recuperação, a utilizar, a procurar a medicina natural, a medicina que tem ajudado as pessoas a ter uma nova qualidade de vida. A medicina natural, ela tem a oportunidade que você precisava para integrar as duas medicinas. Você pode utilizar a medicina integrativa e pode utilizar a medicina ortodoxa, a medicina convencional. E quando você está na mão de bons profissionais, o resultado que você vai ter é altíssimo. No começo do vídeo eu falei dos cuidados que você deve ter. Os cuidados que você deve ter é procurar saber o histórico técnico do profissional, as suas habilitações. Um bom profissional não é um vendedor de produtos naturais. Existe bom vendedor de produto natural que não é naturalista, não é naturopata. E existe naturopata, naturólogo que não é vendedor de produtos naturais. Mesmo eles tendo as suas casas de produtos naturais, mesmo eles tendo os seus próprios produtos naturais. Porém, eles não são vendedores de produtos, são pessoas que tratam de pessoas. São pessoas que estão cuidando da saúde das pessoas. Então, é importante você buscar o conhecimento do fitoterápico que você está usando, buscar entender do terapeuta por que você está usando esse fitoterápico, por quanto tempo. Existe algo chamado sinergia. O que é a sinergia? A sinergia são as conexões que existem, que eu posso conectar entre um ativo e outro, entre um medicamento natural, um fitoterápico e outro. Existem alguns que não podem ser usados ao mesmo tempo. Existem medicações naturais que são contraindicadas para grávidas, para certa idade de crianças, para alguns tipos de idosos. Então, existe uma série de cuidados que o profissional precisa conhecer, mesmo sendo natural. Porque quando você procura um profissional, você deposita a sua confiança na técnica lá do profissional. Então, busque conhecer. Não é só eu ter um certificado. Não é só eu apresentar um curso. Eu tenho que ter um conhecimento profundo. Se eu quero apresentar o melhor para meus interagentes, eu preciso estar muito bem preparado. Eu tenho que demonstrar minha capacidade técnica. Eu tenho que demonstrar a minha experiência clínica. Porque se eu não tenho esse conhecimento, eu não posso ajudar você. Eu sempre falo o seguinte. Se for para você comprar uma medicação para aliviar um problema, por exemplo, você não precisa fazer uma consulta. Basta você ir lá e você comprar. Que é assim que a maioria das pessoas fazem. É uma prática não aconselhável, mas as pessoas fazem. Se for só para vender produtos naturais, eu também não preciso fazer uma consulta ou ir procurar alguém que trabalha com a medicina natural. Existe casa de produto natural que você vai lá e você compra. Então, existe um conhecimento que você precisa ter. Outra coisa, se eu vou passar para você uma dieta, eu tenho que explicar para você por que estou passando aquela dieta. Por que eu estou retirando cada coisa e por que estou acrescentando outras. Por que estou recomendando outras. E isso você deve conhecer previamente, antes de você procurar um naturólogo para que você esteja fazendo um tratamento correto e adquirindo os benefícios que a medicina natural tem para oferecer. Se você gostou do conteúdo, deixa aí nos comentários. Deixa sua pergunta, o que você achou. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça. Não sai aqui do canal, não pule para outro vídeo sem antes se inscrever no canal, sem compartilhar com seus amigos. Então, tudo isso contribui para o nosso crescimento. Eu agradeço a todos vocês por terem assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo, se o criador nos permitir.